Os deputados dessa casa, a Comissão de Direitos Humanos, têm que entender que a gramática ou que o dicionário não é o único, não é a partir da minha conveniência enquanto deputado estadual aqui do Ceará, de classe média alta, que nunca vou ter meu pé na lama no mangue, vou apoiar ou vou defender e assinar uma autógrafa para a instalação do parque óleo, porque é isso que está acontecendo. Não sou eu a partir da minha conveniência católica, ocidental, heterossexual, que vou dizer que o território indígena não deve ser demarcado pela minha confissão religiosa. Mas eles ainda não conseguiram pensar que tirando a liderança, ele vai acabar com a voz do povo, que não acaba, continua, brota, porque foi assim que continuou a nossa existência até hoje, porque eles tentaram destruir os nossos troncos, mas eles se esqueceram de arrancar a raiz, é por isso que nós estamos aqui hoje, falando, porque a nossa raiz estava se cura dentro da terra. Já chegou a tal ponto de nosso território estar invadido, sendo leiloado com empreendimentos lá dentro, que os nossos territórios já não são consideráveis que podem se reiverter e voltar ao território tradicional. Então, o avanço das indústrias. Recentemente, duas comunidades nossas foram retiradas, estão em processo de ser retiradas da construção, para dentro de uma reserva por conta da refinaria. As nossas duas comunidades mais próximas da praia estão sendo retiradas por conta que território de comunidade tradicional originária não tem valor aos olhos dos grandes poderosos. José Gomes dos Santos, conhecido popularmente como J. Gomes, sou camponês da comunidade Arisa, uma fazenda de agricultores sem terra que lutam há 15 anos uma parte e uma outra parte de moradores que essa fazenda é dividida entre o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, ou seja... E nos esqueceram. Nos esqueceram no tempo. Se não fossem as organizações e sociedade civil, nós estávamos largados, porque nós estamos desassistidos de todas as políticas públicas, de férias de governo municipal, estadual e o federal. Então, assim, eu quero manifestar aqui a nossa indignação daquela comunidade em dizer que a nossa Resex tem 601,5 hectares, porém a população só utiliza 227 hectares. Então, quase 400 hectares ainda estão de posse do grupo empresarial. O que protege o meio ambiente somos nós, povos e comunidades tradicionais. E se quisermos avançar com essas questões, é demarcando, seja os territórios indígenas, os territórios quilombolas e fazendo a regularização fundiária das comunidades pesqueiras do estado do Ceará. Tendo nossos territórios demarcados, aí sim, nós vamos estar protegendo nossas dunas, nossas praias, nossos estuários, né? Ou seja, o nosso território, porque é ali onde nós existimos. A nossa reprodução social está relacionada ao território. E outra coisa, a nossa terra está sendo estruturada, vendida até o morro, está tirando de carrada para ser vendida. Tem buraco de 30 metros de fundura. As lagoas estão secando. Na nossa lagoa nós não podemos pescar. Na nossa lagoa nós não podemos entrar. São 8.700 hectares de terra, 775 hectares de terra. E nós não podemos. Foi feito isso negociado com o governo, para com que fazer essa reserva, tirar ele de lá e ser demarcado o resto da terra, que é da Gatoara. E isso não aconteceu. O povo vai sair e a terra não foi demarcada. E eu acho que não vai ser demarcada não, porque com esse governo que está aí, que quer acabar todos os índios, agora eu acho que é difícil. E a gente firmou ali o nosso compromisso em dizer que essa terra é nossa e daqui ninguém nos tira. Já faz 17 anos que a gente está lá naquela terra, aquele pedaço de chão é nosso e a gente não abre mão dele jamais. E assim, a gente queria também, e aqui eu venho, parabenizar principalmente os nossos pioneiros da luta, porque se hoje eu vivo na luta foi porque alguém me ensinou e me disse, você precisa valorizar esse pedaço de chão. Agradeço a todos vocês, essa equipe, toda a gente que está trabalhando. Então, há uns 15 anos a comunidade Itabubinha vem sendo atacada pelo procurador imobiliário da empresa ETU, então agora o próximo ano 2016 a 2017, ela foi bem ameaçada e derrubada. Então eu tive agora no final de julho, no dia 6 de julho eu tive a minha família, 3 horas da madrugada com 8 homens capuzados, derrubando as casas da comunidade, onde as minhas famílias, minhas crianças todas foram deitadas na base de arma, na estrada, onde eu fui levado lá pra cima do morro, onde me bateram muito, me deixaram lá em cima das dunas, enquanto destruíram seis casas do meu filho, da minha filha, do tio da minha esposa, que é uma comunidade que já vem há mais de 15 anos, que vem sendo atacada por esses procuradores. Obrigado. 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 Obrigado.